Olá pessoal, vamos apresentar os principais destaques do pregão dessa terça-feira, 7 de junho de 2011. Está cada vez mais claro que a economia do mundo está desacelerando. A preocupação com relação à dívida dos países europeus continua no radar dos investidores e reflete tudo isso no mercado de ações. As bolsas no mundo todo caíram fortemente nos últimos dias. Hoje tivemos um alívio. Os investidores foram atrás das pechinchas e as bolsas no mundo inteiro fecharam em alta. Na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil não foi diferente. O Ibovespa apresentou uma alta de 0,24%, fechando 63.217 pontos. Vale destacar que nós tivemos boas notícias ao longo do dia. Foi divulgado hoje dois importantes índices de inflação e que mostram um arrefecimento nas pressões inflacionárias. Logo de manhã, o IGPDI apresentou uma alta de 0,01% no mês de maio. Logo em seguida, o IBGE divulgou o IPCA de maio, que é o principal índice de inflação do Brasil, que apresentou uma alta de 0,47%, abaixo das expectativas do mercado. Isso traz um alívio aos investidores que andavam preocupados com a inflação no Brasil. Vale destacar que hoje começou a reunião do Copom e provavelmente amanhã nós teremos uma decisão sobre a nova taxa de juros do Brasil. Na visão aqui da XP Investimentos, nós trabalhamos com um aumento de 0,25% e fechando aí a taxa Selic em 12,25%. Esses foram os destaques desta terça-feira, quero desejar a todos um bom descanso e até amanhã. Muito obrigado.